Olá, hoje eu senti aquela alegria no meu coração para falar com você, que anda desconfiado da vida, angustiado, atribulado, desesperançado, estou aqui para te dizer para que você não continue desta maneira não, você serve a Deus, você acredita em Deus, um dia você disse para ele que estava nele depositando toda a sua confiança, e você sabe que Deus não muda, se alguma coisa está entristecendo a tua alma, atribulando o teu coração, se um desânimo entrou, essa mudança ocorreu em você, é em nós que isso ocorre, Deus continua lá, com o seu cetro erguido, com o seu trono à sua disposição, pronto para atender aos teus clamores, Ele já ouviu a tua oração, e em breve, se você acreditar no que eu estou te falando, haverá uma resposta de paz ao teu coração, porque Deus é bom, e aquilo que Ele te prometeu está de pé, Deus não é homem para mentir, Deus não é filho do homem para se arrepender, e o que Ele confirmou na tua vida está confirmado, e nessa caminhada Ele está com você, querendo que você avance, que você acredite que há um destino na tua vida para você alcançar, só que o primeiro passo é seu, não é dele, que primeiro passo é esse? É o passo da fé, Deus tem poder para fazer tudo na tua vida, Deus tem poder para fazer tudo na minha vida, Deus tem poder para fazer tudo na vida de todos, só que sem fé, nada acontece. Vocês se lembram da passagem daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ou seja, uma hemorragia, fazia 12 anos, ela foi ao encontro do Senhor, não houve como ela falar alguma coisa, a multidão era muito grande, apertava o Senhor, mas a fé que estava no coração dela, disse para ela, toca nas orlas dele, que você vai ficar sã, e ela tocou, quando ela fez isso, o Senhor parou. O que aconteceu, mestre? Perguntaram, alguém me tocou, como o Senhor diz que alguém te tocou, Senhor? A multidão te aperta, tropeçam em cima do Senhor, quase caem em cima do Senhor, quase derrubam o Senhor, tanta gente está te tocando faz tempo, ah, mas esse toque foi diferente, mas por que o o Senhor sabe essa diferença? Como o Senhor está discernindo isto? Porque de mim saiu virtude. Nessa hora, a mulher, vendo aquela situação, se declara, fui eu quem te tocou, Senhor? E eu fiquei sã, sarei na hora, Senhor. Oh, mulher, vai em paz para a tua casa, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, viu? O poder está em Deus, mas esse poder opera na nossa vida, quando ele tem aquele casamento com a nossa fé, aquela junção gloriosa. O cego, o que que você quer que eu te faça, Bartimeu? Que eu veja, Senhor? Então veja, na hora ele viu, mas por que? Olha o que o Senhor Jesus disse para ele também, a tua fé te salvou. E assim são muitos os relatos, onde se fala dos milagres e o Senhor fala, a tua fé te salvou. A mulher cananeia, o Espírito tomou a filha daquela mulher de uma forma que colocou a miséria na vida daquela criança. Ela estava miseravelmente, disse ela, endemoniada. Senhor, faça alguma coisa. A minha filha está nesse estado. O Senhor se silenciou. Sabe, irmãos, de vez em quando a gente ora, só falta gritar. E o que a gente escuta como resposta? O silêncio. Aparentemente o Senhor nos ignorando. E muitos nessa hora desistem, viram as costas e vão embora. E isso chega até a entristecer o Espírito de Deus, porque não é isso que ele espera de nós. Não é isso que ele espera de alguém que ele tem por valente, por corajoso, por alguém que ele, através do batismo, através da graça anunciada, do evangelho aceito. Alguém que se alistou para uma guerra, para vencer esse mundo e um dia entrar nos céus. E aí? Será que não está acontecendo isso com você? A prova veio, te cercou, as angústias, os montes. E você perguntou como Davi, Senhor, de onde me virá o socorro? E até agora nenhuma resposta. Mas você sabe que se você tiver fé, esse socorro virá do Senhor, daquele que fez os céus e a terra. Aquela mulher pediu de novo a Cananeia. Senhor, faça alguma coisa por mim. Nesse inteirinho, os apóstolos dizendo, querem que eu retire essa mulher e queriam tirá-la de perto do Senhor, mas ela ficou ali firme. Aí o Senhor, nessa segunda pedida daquela mulher, naquele segundo clamor. Mulher, eu vim para dar do pão do céu aos filhos de meu pai, não para deitá-lo aos cachorrinhos, porque ela era uma cirofenícia, era considerada pagã, não era, portanto, uma judia, não estava na linhagem de Israel. E o Senhor quis dizer isso para ela, vim trazer a minha palavra, os meus milagres, os meus livramentos, os meus sinais para os que são meus. Não vou deitar do pão dos filhos aos cachorrinhos, não posso fazer isso. O que que aquela mulher disse? Senhor, os cachorrinhos comem das migalhinhas que caem da mesa do seu Senhor. Olha só o que aconteceu, o Senhor ficou espantado com aquela resposta. Ele não esperava ouvir aquilo daquela mulher. Mulher, que fé a sua, que seja concedido aí o desejo do teu coração. Ela foi embora com fé. Vou chegar em casa e a minha filha estará curada. E foi isso que aconteceu. Quando ela chegou lá, a filha estava curada. Então, vim trazer esta mensagem de fé para você. Não descreia da vida. Não desista dos teus sonhos. Só porque alguém disse que não daria certo. Por alguma coisa que você ouviu, muita coisa mudou na tua vida. Talvez até ontem, até semana passada, o que você tinha projetado, o que você pensava era a melhor coisa do mundo. porque escutou alguma coisa ou porque viu alguma coisa, uma notícia. Tudo desabou. Mas hoje, o Senhor quer reconstruir a tua vida, reconstruir os teus pensamentos, reconstruir a tua fé, refazer a tua esperança. Fortificar os teus passos que nunca, apesar da luta, desse fracasso momentâneo agora, que nunca se separaram dos caminhos, da senda, da graça divina. Meu amigo e minha amiga, Deus não é Deus do passado. Deus é Deus do passado. Deus é Deus do agora. Quando eu digo Deus, não é Deus do passado. É porque ele fez obras no passado e não foi só para os servos do passado. Ele faz para nós agora também. E ele fará para você. Então é esse o recado que eu estou te trazendo. Deixa Deus colocar alegria no teu coração. Saia dessa depressão e dessa opressão com a fé do teu coração, com essa fé que você tem, que você carrega há tanto tempo. Perca esse medo, esse medo que está impedindo você de ser feliz, esse medo que está te fazendo chorar, esse medo que está te acuando no teu quarto, num cantinho da tua casa e que não está deixando você sair para ver esse sol bonito que está iluminando este mundo e que quer refletir a sua luz de justiça sobre você também. Faço votos aqui de que cada palavra desta mensagem tenha caído no teu coração e tenha alegrado a tua alma. Paulo Apóstolo, numa das cartas, ele dizia, aprendi a passar com muito, aprendi a passar com pouco. até fome aprendi a ter, mas uma coisa ele sempre carregava dentro dele e ele dizia, apesar de tudo, eu sei que posso vencer, porque tudo posso naquele que me fortalece. Paulo e os santos apóstolos, todos os heróis e heroínas registrados na escritura sagrada, também as suas histórias estão registradas lá. eles só venceram porque Deus os fortaleceu, eles tiveram fé, eles acreditaram que Deus estava com eles e que por isso eles venceriam e eles venceram. Deus está com você e você vai vencer. Tenha fé em Deus e acredita e grangeia os teus talentos. Você tem o dom de Deus, você tem uma oração poderosa que faz o chão tremer debaixo dos teus pés e o trono da glória de Deus e o trono da glória de Deus se manifestar acerca da tua vida, acerca das tuas necessidades. Guarda essas palavras. Estou te falando porque também tive e tenho as minhas lutas, mas nunca desisti de Deus. tem coisa que acontece hoje. A resposta virá daqui a um ano, dois anos, três anos e você vai ver lá na frente, olhando para o teu passado, que aquilo que aconteceu era um caminho que Deus estava tomando na tua vida para te dar um futuro de glória. É o que vai acontecer na tua vida. Muitas coisas hoje você não está entendendo, você não está compreendendo, você ainda não assimilou, mas olha, é tudo o caminho de Deus na tua vida. vida, viu? Cada pedra que o mal atira contra você, amanhã, essa pedrinha vai compor a grande escada que você vai subir degrau por degrau e que vai te levar ao topo da tua vitória. Hoje você vai levando uma bandeira na tua mão, enrolada, mas na hora que você chegar lá em cima, você vai desenrolar, vai fincar ela e vai dizer essa é a bandeira da minha vitória. Glória ao santo nome de Deus. Fique na paz de Deus, meu irmão, fique na paz de Deus, minha irmã e que Deus abençoe todos os teus passos em cima desta terra. Deus seja louvado. Amém.